Música Avenida Independência, centro de Porto Alegre. Em uma das vias mais movimentadas da cidade, pacientes com diversos males acessam este prédio em busca de cura. Música O Arlindo veio em janeiro. Ele deveria fazer uma cirurgia de hérnia de disco, mas teve que voltar para casa. Já foi repassada. Ela foi repassada a segunda vez, agora chego aqui e não atende mais pelo SUS. A Bárbara, em fevereiro, queria previsão para o procedimento no joelho. Também foi embora sem respostas. Estamos no centenário Hospital Beneficência de Porto Alegre. Um lugar que se estivesse saudável, poderia contar a história da cidade. Lembranças de tantas pessoas que nasceram e também das que trabalharam e deram vida à saúde. Mas hoje seria como um paciente que está na UTI lutando para sobreviver. A situação financeira é caótica. Nós nem sequer sabemos o tamanho da dívida que o hospital tem e para quem ele está devendo. Porto Alegre não pode dispensar 200 leitos agora e mais 200 no futuro, ou seja, perto de 400 leitos hospitalares para a nossa população. Somente três pacientes estão internados no Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. E é graças a esses leitos ocupados que a instituição não está totalmente fechada. A crise financeira e de gestão preocupa entidades e mobiliza a sociedade em torno de uma causa. Salvar este que é um dos hospitais mais antigos da capital gaúcha e referência em saúde no Estado. Música 183 leitos disponíveis. 116 para o Sistema Único de Saúde. Apenas três ocupados. Com a crise da saúde no país, esse é um cálculo difícil de entender. Mais complicado ainda para quem conhece o passado da instituição. Beneficência tem uma história em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi o hospital de referência em neurocirurgia para a médica latina. Foi o hospital onde as pessoas nasciam em Porto Alegre durante muito tempo. Tem mais de 160 anos de serviços prestados. 163 anos para sermos mais exatos. Os imigrantes açorianos eram atendidos no único hospital da cidade na época, a Santa Casa. Eles formavam a Sociedade Portuguesa de Beneficência. O hospital vai ser fundado em 1854 e a partir do vice-consul de Portugal, que vai montar essa sociedade junto com os açorianos que residiam aqui em Porto Alegre. E a partir do aumento do número de sócios, vai surgir a necessidade de se ter um espaço maior para tratar esses sócios. E se resolve construir um hospital. E aí, a partir de 1867, é lançada a Pedra Fundamental. O hospital Beneficência Portuguesa vai ser inaugurado em 1870. O atendimento foi ampliado. A maternidade inaugurada em 1936, a segunda da cidade. E os convênios foram introduzidos a partir da década de 50. Por muito tempo, recebeu um público mais elitizado. Nascer ali era sinal de prestígio. As lembranças do doutor Carlos são de um ambiente vivo. Peguei o hospital efervescendo, com médicos, o corpo clínico com mais de 200 médicos atuantes. Pacientes internando para procedimentos e recebendo alta. Ele conversou com a repórter Angélica Coronel, em janeiro, sobre a crise no hospital. Disse que já chegou até mesmo a doar dinheiro. Inúmeras vezes, não foi uma nem duas vezes, os médicos se cotizaram para colocar o salário dos funcionários em dia. Isso demonstra o envolvimento do corpo clínico para não deixar esse hospital cair. A falta de pagamento dos salários e o corte nos atendimentos são as principais consequências de anos de problemas financeiros e má condução administrativa. Além disso, houveram alguns equívocos administrativos. Eu digo equívocos porque não estamos falando em proposital. Mas houveram equívocos administrativos, tomadas de medidas que não eram as mais indicadas, etc. Então, vai até um ponto que não teve solução. Duas coisas, basicamente. Uma é o subfinanciamento. Quer dizer, o que o SUS paga é insuficiente para manter um hospital funcionado. A Santa Casa de Porto Alegre já fez um cálculo de que, de cada R$ 100,00 que ela gasta com o paciente do SUS, o SUS devolve R$ 65,00. Quer dizer, de cada R$ 100,00 que ela gasta, R$ 35,00 é prejuízo líquido e certo. Quem paga esses R$ 35,00 são os convênios, que ela tira dinheiro daí para subsidiar o SUS. E, de outro lado, a grande maioria dos hospitais do Rio Grande do Sul, nós temos programas graves de administração. Temos poucas pessoas qualificadas em gestão hospitalar, que é uma coisa muito complexa de se fazer. Um hospital é um conjunto de várias empresas. É uma lavanderia, é um restaurante, é um hotel, é um laboratório, é um serviço de radiologia. E alguém tem que gerenciar tudo isso harmonicamente. O Beneficência é filantrópico, ou seja, é privado, mas presta serviços de atenção básica, média e alta complexidade para pacientes do SUS e, em troca, tem isenção fiscal. Na verdade, não presta mais. O contrato com o Sistema Único de Saúde, através da Prefeitura, foi encerrado em novembro do ano passado. Era de R$ 1,7 milhão. A maior parte desse valor era repassada pela Secretaria Municipal da Saúde antecipadamente, para que o hospital realizasse os procedimentos daquele mês. Mas a instituição passou a atender cada vez menos. O hospital teve uma trajetória muito linear a partir de 2015, pelo menos. Eu digo pelo menos 2015, porque, por causa da portaria ministerial, os dados são muito mais analíticos, muito mais precisos de 2015 para cá do que eram antes. Mas o hospital começou, ainda no período de 2016, a reduzir ou fechar ofertas de primeiras consultas para a Secretaria Municipal da Saúde. Então, por exemplo, quando o hospital solicitou, e solicitou por ofício, tudo bem documentado, fechamento de primeiras consultas em proctologia, em cirurgia vascular, em cirurgia plástica, em ortopedia e assim sucessivamente. Então, o hospital, para o SUS, não tem como gerar procedimento cirúrgico para fazer ou internação nessa especialidade e acaba produzindo menos cirurgias e produzindo menos internações. Quando se avalia o contrato, ele não atinge aquele indicador. E aí começa a gerar essa diferença entre o que foi repassado financeiramente e o que foi prestado de serviço à população. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, além da questão dos atendimentos não realizados, a beneficência não apresentou acertidões negativas trabalhistas, exigidas em renovações de contrato com ente público. Na data em que o convênio foi rompido, a dívida do hospital com a Prefeitura chegou a 7 milhões e 700 mil reais. Paralelo a isso, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, também se acumulou em torno de 6 milhões de reais, junto à Caixa Federal de empréstimos que eram pedidos e não eram devolvidos depois. Junto à Caixa Federal, 11 milhões e pouco. Então, não estamos falando em milhões, não estamos falando em reais. Foram pedidos empréstimos ao Banco do Sul e não foram concedidos porque já tinha demais e não pagavam. Então, o Banco do Sul cortou, a Caixa cortou. O total da dívida do hospital é desconhecido. A estimativa é entre 60 e 70 milhões de reais. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul realiza atualmente uma auditoria nas contas e já encontrou um milhão de reais que o hospital tem a receber valores de procedimentos que foram feitos e não foram cobrados dos planos de saúde. Enquanto o levantamento não é finalizado, a situação dos funcionários é cada vez mais complicada. Eles não têm previsão nenhuma de quando vão receber, porque já que não está tendo serviço, não tem de onde retirar os valores. No ano passado, os funcionários chegaram a receber em torno de 500 reais e houve demissões. Em 2016, o hospital contava com 600 trabalhadores. Hoje, restam cerca de 50. Os últimos cinco anos, os trabalhadores aqui estão trabalhando como voluntários. Faz mais de cinco anos que os salários não são pagos em dia. O depósito de Fundo de Garantia nunca foi posto nos últimos cinco anos, nunca foi pago. Era recolhido, mas não era pago. Décimo e terceiro, então, nem se fala. Sem receber, a gente tem notícia que já vai fechar o quinto mês, porque até agora eles não finalizaram o primeiro atraso ainda. Eles pagaram 500 reais no mês passado, iriam pagar de novo 500 esse mês, não pagaram para ninguém. Mas todo esse processo de atraso salarial vem desde lá de 2015. Cinco anos que o hospital não consegue se erguer. E quem está sofrendo mais são os trabalhadores, que vêm para cá trabalhar como voluntário. A situação dos funcionários é a pior possível, porque o hospital, não tendo dinheiro para se manter, não consegue pagar em dias os funcionários, não consegue pagar o décimo terceiro. Então, as pessoas foram abandonando ou pedindo para ser demitidas, ou sendo demitidas porque o hospital não tinha mais como continuar pagando o salário. Estão reduzidas a muito poucas hoje que elas mesmas admitem que estão lá pela camiseta. Elas estão lá pelo amor. O hospital tem 20, 30 anos que trabalham naquele hospital, tem uma vida colocada ali e se dispõe a se doar para ajudar o hospital a não fechar. E para não fechar, foi preciso pedir mais ajuda. O Ministério da Saúde indicou uma equipe do Hospital Sírio-Libanês para prestar uma consultoria de gestão. Os trabalhos começaram em março e devem durar três meses. Todos os hospitais filantrópicos do Brasil, 2.200, que atendem mais de 53% dos atendimentos do SUS, podem requerer consultoria de gestão de hospitais de excelência. A Beneficência Portuguesa pediu e receberá. Qualquer outra entidade filantrópica que quiser, nós, o governo federal, pagamos a consultoria de gestão porque a economia, a eficiência gerada por uma consultoria especializada representará mais atendimentos de saúde com o mesmo recurso que nós dispomos. Ao final, a equipe de técnicos deverá apresentar possíveis soluções para que o Beneficência volte a funcionar plenamente. Objetivamente, agora, estão em análises jurídicas, vamos dizer assim, da solução dos problemas. E no momento que se tiver um diagnóstico completo disso, provavelmente, eu não tenho nenhuma dúvida que no máximo em seis meses, um ano, o hospital já estará funcionando. A imagem é de uma tragédia. Mas quem entra no hospital e, à direita, encontra a área de pronto atendimento, não entende a gravidade do problema. Nós estamos mantendo pacientes escolhidos que não têm maiores preocupações de, tá, e o camarada vai ter esse ou aquele problema, se não, está sob controle. De resto, cirurgias não são feitas, a UTI não está sendo utilizada, não tem condições. Quando veio a notícia de que o Beneficência ia fechar, eu liguei com uma autoridade responsável dessa área e disse, olha, nós não podemos permitir que isso aconteça. Porto Alegre e o Estado não suportam mais perder leitos. Nós estamos ficando com uma legião de aleijados. As pessoas estão literalmente morrendo, morrendo na calçada, porque não tem onde botar, não pudemos permitir. E ele me disse, argolo, Beneficência é um Titanic com a popa fora d'água e a menina que tocava piano já morreu afogada. Esse aí está afundando, não tem mais volta. O que chama a atenção é o silêncio. Corredores vazios, quartos, trancados. Aqui é o quarto andar, com 22 leitos para internação particular ou por convênios, e outros 10 para o SUS. Um espaço, assim como outros no prédio, que deveria estar cheio de pacientes, familiares e funcionários. Mas está assim. E quando abrimos uma das portas, olha só, percebemos que está tudo pronto para ser utilizado. Os ambulatórios e consultórios de especialidades para o SUS também estão vazios. Enquanto isso, em outros hospitais do Estado, há superlotações. Se nós construíssemos outro grupo hospitalar Conceição, igual ao que nós temos hoje, em três meses ele estaria lotado com as pessoas que estão aguardando. Tem gente, tem 90 mil pessoas esperando consulta com especialista. Muitas se tornariam cirurgia. Muitos não vão se tornar cirurgia. Quem fez uma fratura ficou com o osso acavalado. Isso tem seis a oito dias para tu operar, botar um pino e reverter, e a pessoa vai ficar curada. Como tu só vai conseguir consulta com especialista daqui a três meses, quando chegar no especialista, não tem mais o que fazer. Tu vai ser um aleijado dependente do INSS, sustentado pela comunidade para o resto da tua vida. O hospital contou com reforço nos últimos anos para a compra de novos equipamentos. Em 2016, uma emenda parlamentar garantiu o valor de um milhão de reais para o reaparelhamento do bloco cirúrgico e da UTI. Já no ano passado, uma nova emenda de iniciativa da bancada gaúcha garantiu o repasse de nove milhões de reais de verbas provenientes do SUS. Desses recursos, foram adquiridas 200 camas hospitalares e mais 200 poltronas, além de mesas cirúrgicas e outros aparelhos. Com o rompimento do contrato, a conta foi bloqueada e o que já foi comprado está ainda embalado ou encaixotado. Mas o hospital também tem áreas que precisam de reaparelhamento e reformas. A nossa equipe não teve acesso ao quinto andar do prédio, que está apenas parcialmente construído. Já a cozinha foi fechada no ano passado pela Vigilância Sanitária e está passando por pequenos reparos. Nós estamos trabalhando com o nosso pessoal mesmo, pedreiros, etc., pessoal da manutenção, mas temos que contar com isso, até porque o hospital está parado. A reabertura da cozinha é a primeira condição para que o hospital possa receber mais pacientes. E essa é a meta inicial, viabilizar a abertura de poucos leitos. Se o hospital fechar, em três dias ele está todo pichado, em quatro semanas está com as janelas quebradas, em três meses tem morador de rua lá dentro. Aí acabou mesmo, aí não tem mais volta. Uma proposta é a abertura de 30 leitos psiquiátricos com verbas do governo estadual. Mas para isso é preciso que a prefeitura esteja precisando desse tipo de vaga. Já a solução mais definitiva vai depender dos resultados da auditoria e da consultoria. Uma das possibilidades é o Banrisul conceder novo empréstimo com dois anos de carência, a beneficência arcar com as dívidas e a administração passar para outro mantenedor. Existem quatro hospitais interessados em assumir o Beneficência. Nós temos que mobilizar mais as entidades financeiras. Nós temos que ter mais apoio do Banrisul, que por sinal tem uma auditoria lá sendo realizada, e da Caixa Econômica Federal. Tem que haver a sensibilidade dessas instituições. E também conversarmos com a Associação da Beneficência Portuguesa sobre eventuais alterações até mesmo na gestão. O deputado Pedro Ruas nasceu no Beneficência em 1956 e recebeu seu nome em homenagem ao obstetra, Pedro Luiz Costa. Preocupado com a situação do hospital, criou uma frente parlamentar em defesa da instituição, que busca parceiros para a causa. Eu estive muitas vezes nas emergências de hospitais aqui nossos, do estado, em várias cidades, particularmente na Grande Porto Alegre. E eu vi muita gente sendo atendida nessas emergências em leitos ou no chão. Então nós sabemos que há uma crise nesse setor. Nós estamos acostumados a lutar por 4 ou 5 vagas de leitos do SUS. Imagina, 187 vagas ao todo, das quais 116 do SUS. Isso aí está ao nosso alcance e nós vamos mudar essa realidade. Uma das saídas mais concretas é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre transformar o Beneficência em um hospital-escola. Um convênio similar com o que a instituição já tem com a Santa Casa. Ao tratar de pacientes pelo SUS, alunos e residentes aprendem na prática. A relação que a Universidade tem com a Santa Casa é muito boa. É o nosso hospital-escola há muitos anos. Nós não queremos sair da Santa Casa, não vamos sair da Santa Casa, não existe ninguém dizendo que nós vamos sair da Santa Casa. A Beneficência Portuguesa é uma ampliação do campus, no sentido de que a gente possa expandir, progredir. O convênio universitário aqui foi feito na época da Faculdade de Medicina, mas os outros cursos, e também a Faculdade de Medicina, registros, têm uma deficiência muito grande em leitos de SUS. Porque, infelizmente, Porto Alegre e a Santa Casa também não é exceção. A Santa Casa também diminuiu o leito SUS no seu complexo. Então, isso vem restringindo a nossa área de ensino. Uma equipe da Universidade participou de reuniões em Brasília para manifestar interesse e também visitou as instalações do hospital. Constatou que os 183 leitos podem dobrar. Isso porque existe um prédio anexo que está fechado e, internamente, precisa ainda ser acabado. Pode receber verbas da Universidade, mas ele vai receber, fundamentalmente, pessoas, professores, alunos, verbas para pesquisas sejam desenvolvidas, equipamentos que serão colocados lá, em forma, pertencem à Universidade, mas são colocados no hospital. Assim como nós temos equipamentos da Universidade alocados na Santa Casa, ele vai receber equipamentos, vai receber programas de residência médica que são pagos pela Universidade. Para o ano de 2018, a Universidade já está com o orçamento fechado. Mas, segundo o professor, é possível fazer investimentos através de doações. Para que o plano dê certo, é preciso que o contrato com o SUS volte a ser uma opção. A Prefeitura, por sua vez, fala na retomada com restrição, mas diz estar atenta à situação do hospital. Bem, havendo viabilidade do hospital reabrir as portas e voltar a ter uma operação hospitalar completa, cabe a nós avaliar o que de serviço, de parte desses serviços para o SUS, são passíveis de contratualização. Lembrando que, para isso, é necessário que a gestão desse hospital, qualquer que seja ela, tenha os requisitos necessários para a contratualização com o ente público. Assim como Elis Regina e Moacir Sklier, ele nasceu naquele hospital. Era 1939. O jornalista Lauro Quadros, hoje com 78 anos, conta que a família morava em Cornelius, no litoral norte. Minha mãe vem daquela distância, naquele tempo, não é como agora, que a gente leva uma hora e meia, não. Imagino que eu tenha viajado o dia inteiro para a Riguda, para me ganhar, na benéfica portuguesa. A benéfica portuguesa me trouxe à vida, com crase, me trouxe à vida, e agora dizem que pode morrer. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, senão nós não vamos permitir que isso aconteça. É bem ao lado da igreja que fica guardada boa parte da história daquele lugar. Dentro do complexo hospitalar fica o Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul. Ali é possível encontrar frascos da antiga farmácia do Beneficência ou um livro de despesas do início do século XX, um espaço para preservar. É muito relevante nós ocuparmos esse espaço, não só por ser o segundo hospital de Porto Alegre, mas também pela representatividade que tem na área da história da saúde e da medicina. E para que novas histórias sejam criadas, uma campanha reúne população, empresas, artistas e personalidades na missão de salvar o Beneficência. Raul Quadros foi convidado a participar, já que tem uma trajetória de dedicação à saúde. Ele é presidente do Conselho Administrativo do Instituto do Câncer Infantil. Ajudou a arrecadar fundos para aumentar de 2 para 27 o número de leitos de oncologia pediátrica no Hospital de Clínicas. A sociedade é muito mobilizada nessas horas e chega até a surpreender. Certamente agora a sociedade vai ajudar, já está ajudando na campanha para a Beneficência Portuguesa se salvar. Manter viva a memória e exigir o direito à saúde. São causas que mobilizam. E a corrente de pessoas e entidades que torcem pela retomada não é pequena. O Banrisul disponibilizou uma conta para receber doações e encaminhá-las ao Beneficência. Da UTI, a alta hospitalar é um longo e complexo caminho, mas que será trilhado em várias rotas até o ponto de chegada. O Banrisul